Não Vou Desistir Viajando e deixando minha raiz Distante da vida, minha sanfona sofrida Nossa história não acaba sim Não acaba sim, acaba sem desistir Não acaba sim, acaba O meu destino eu vou seguir Não acaba sim, acaba sem desistir Não acaba sim, acaba Não vou desistir nesse tempo ruim O vento que sofre é muito frio pra mim Eu não sou da terra, sou um simples poeta Viajando e deixando minha raiz Distante da vida, minha sanfona sofrida A nossa história não acaba sim Não acaba sim, acaba sem desistir Não acaba sim, acaba O meu caminho eu vou seguir Não acaba sim, acaba Sem desistir Não acaba sim, acaba O meu caminho eu vou seguir Nai 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 Obrigado.